Junão, quem anda de BMW é coxinha? Ah, caraca! Viva o homem! E aí, seus loucos, beleza? Fala, Junão! O cara aqui, velho! E aí, gente, bem-vindo aí! Estamos começando mais um Louco da Semana com um monte de notícia legal pra vocês que fala um pouquinho de motociclismo que a gente gosta também, né? Então, estamos aqui nos apresentando. Junão Manzata aqui do meu lado. Eu sou Flávio Terra. Bem-vindos a mais um Louco, cara! Nosso videozinho semanal. E vamos começar falando uma parada, cara. Você gosta de moto ou você gosta de Harley? Junão, eu sei a resposta dele já. Ele vai falar que gosta de Harley, né? Não é nem de Harley, é de Dyna, né, Junão? Não é nem Harley, é Dyna. Tem que ser Dyna. A gente tava até conversando um pouquinho antes de começar a gravação. E aí, falando de moto, tudo, pô, né? O Junão, a gente já falou um monte de vezes, mas só pra vocês terem uma ideia. Ele andou 6 mil quilômetros numa viagem de Dyna. Não é uma viagem comum, é uma viagem de Dyna, né? E já nesses 6 mil quilômetros, quando ele foi nessa viagem de Dyna, cara, com a Dyna dele, que ele foi lá pra Natal e voltou, ele já tava com a doença, já tava com ela. Já tava diagnosticado e o braço esquerdo já não tava 100%, né, Junão? Já tava... Você já foi com a embreagem automática? Não, você foi com a embreagem ainda apertando a embreagem. Mas já não tava com aquela força normal no braço esquerdo, né? Cara, e o cara rodou 6 mil, velho. 6 mil em cima do Madaina, nas estradas maravilhosas do Brasil, né? Aquele trecho de Minas Gerais lá é só buraco, né, Junão? Na Bahia também você pegou buraqueira, né? Meu, só buraco até Natal ou não? Da Bahia pra cima melhorou. Mas até a Bahia, cara, pra vocês terem uma ideia, saiu aqui de Jundiaí, até a Bahia. Então, quer dizer, ele rodou praticamente 2 mil quilômetros no buraco e mil, né, lisinho. Numa perna e na volta, mais 2 mil de buraco, mais mil lisinho. Então, e a gente... Mas a gente... Eu tô contando essa história toda, pra vocês saberem um pouco da história de Junão, e também falar desse negócio de moto, né? Por quê? O que eu fiz? Eu fui fazer um teste ride na BMW GS 1250 a Premium edição comemorativa 2022, moto zero. Fui andar nela, cheia de tecnologia. Cara, dá uma olhada aí. Sabe aquele momento que bate a dúvida no coração? Deixando minha moto aqui, vou dar um rolê e o Milton vai me dar um apoio aí, cara. Vamos lá. Será que eu mudo de lado? Eu acho que vai mudar. Eu acho que vai mudar. Eu acho que eu vou gostar também. Vamos ver aí, cara. Vamos subir aí pra ver. BMW GS 1250 Premium, essa é a edição comemorativa. Cara, a gente tem que testar essa moto, porque antes de falar mal, eu tenho que conhecer, né, cara? E vou te falar, surpreendeu, cara. Que moto. Vamos ver aí. Nós vamos sair no módulo Rode, tá? Então, a gente ligou aqui a moto, tá? Essa moto eu queria que você testasse o kick shift dela, tá? Então, nós vamos sair aqui, primeira, segunda marcha pra cima, não precisa de embreagem, não precisa de embreagem, e pra baixo também. Só pra baixo, você solta a mão do acelerador, vai reduzindo. Pra cima e pra baixo, eu posso tirar a mão, baixou, tirou? é o kick shift, tá? Você vai gostar. Ah, cara, puta, o kick shift. Certo? Olha, se liga no painel, cara. Isso é um playstation, gente. Essa parte do painel, ela mostra pra gente aqui, conta giro, velocidade, o modo de pilotagem, tá dizendo com o ABS, o controle de tração, tá ligado. Tá ligado. Ele vai indicar marchas também, aqui o botão menu de cima, vai trocar as informações lá em cima, tá? Se você quiser, você põe pra baixo, ela numa tela só, mostra tudo que você quiser. Então, ela te monitora a moto inteira, já, hein? Você numa tela só, você consegue ver tudo. Não precisa ficar passando. Vou pilotar, cara, depois eu vejo o negócio de... Porque não dá pra tudo ao mesmo tempo. Deixa eu colocar ali pra ver. Opa. Aê, gente. GS1000, essa é o modelo premium, né? Essa é a premium. É a premium edição comemorativa. Essa é a edição comemorativa há 40 anos. Aham. Tá? Então, vamos fazer um trajeto, eu vou na frente, você vai me acompanhando. Fechou. Se você quiser testar uma velocidade maior, como você mora aqui, você sabe onde tem os radares, pode me passar. Tá, qual é o... Vamos sair do... Eu vou seguindo você. É pertinho, pertinho, é. Caraca, velho. Olha isso. Olha aí. Ela tá no modo de pilotagem, a suspensão, no automático. No automático, beleza. Então, ela vai ser ajustada de acordo com o que eu tenho. Aham. Bora testar. É a primeira? É, eu tenho esse caminhão aí, pô. Aí sim, velho. Boa tarde. Valeu, valeu. Cara, já vou falar, não sei se dá pra me escutar, mas você sobe na moto, já parece que você está na bicicleta. eles já estão tudo no ombro lá. Ô, seus cavalos. Olha aí, eu já falei, cara. Não tem jeito, né? Passar na frente de oficina de Harley Davidson, galera já estava toda lá com câmera pra me pegar no flagrante. Cara, eu já vou te explicar uma coisa logo de cara. A primeira impressão na hora que você sobe na GS 1250 é que a moto é muito leve e muito fácil de pilotar. É incrivelmente fácil a moto. A moto é... Ela tem um monte de facilidades e eu testei no corredor, cara. Você passa com a tranquilidade como se você estivesse com uma moto pequena. É impressionante. e ela tem um monte de assistência, né? Eu comecei a testar esse kit shift e você acaba ficando acomodado até porque é muito fácil passar a marcha pra baixo ou pra cima sem o uso de embreagem. Eu já estava meio acostumado com a moto do Junão e a suspensão é uma coisa do outro mundo, cara. Você anda na moto passando no quebra-mola parece que você nem passou a moto, continua reta. Muito boa a pilotagem dela aceleração fora de série é uma moto bem diferente de quem está acostumado a andar com moto custom mas é uma moto que te proporciona uma alegria. E nessa curva a gente começou a fazer essa curva comecei até a dar um pouco mais de mão nela você percebe o controle de estabilidade atuando. Nessa segunda curva até entrei um pouco mais forte tive que dar uma freada no meio e a moto vai te acertando e é muito louco impressionante e impressionante também o atendimento do Milton com a gente que o Milton da Aeromotors que entendeu super bem sem palavras na questão da moto. O que ela faz na hora que você está fazendo curva parece que ela te controla? Ela tem controle de tração, né? Cara, porque eu estou muito louco na hora que você deita ela na curva você dá a mão parece que a moto está te acertando na curva. É, tem controle de tração ela tem um pouco de estabilidade no meu óculos ela é muito fácil é uma moto fácil essa moto aí quando ela cair ele tem que ser ruim tem que ser ruim foi um rolezinho curto mas já deu pra sentir a moto, lógico a gente não pôs em fora de estrada nem nada mas você percebe já que a moto é uma moto bem gostosa e a gente vai devolvendo ela com aquele gostinho de querer andar mais um pouco com ela, cara me desculpem os puristas mas sem palavras a moto é muito gostosa isso aqui é outro mundo isso aqui é outro mundo ele tem a parte de empareamento do seu celular ele faz você vai emparear o seu celular e se você tiver um intercomunicador você também vai emparear tudo aqui e aí você tem acesso a navegação via aplicativo da BMW ela já tem aqui já dela no aplicativo você coloca o destino e ele vai traçar uma rota e vai indicar pra você no painel já vai te jogar aqui 200 metros direita 300 metros esquerda aqui todas as mídias que você tiver no seu celular spotify o itune vai tocar lá se você tiver um intercomunicador e o mouse serve pra você trocar de música pra frente pra trás na sua playlist tá aqui você tem acesso a sua agenda as últimas ligações faz ligação recebe ligação tudo por aqui tá e aqui é a parte de configurações que aqui você vai vai emparear as coisas vai tirar colocar acessórios na moto que você quer que moto não mostra no painel você vai colocar ela tem monitoramento do pneu de calibragem de pneu também tudo mas a moto é grande é pesada acha que ela a ciclística vai ser ruim não isso é da mãe cara ele acelera também cara a gente foi indo lá e ele falou deixa eu ver esse harley sabe pilotar agora você não tem noção o que é essa moto ali eu já percebi um pouco ali cara eu achei que você vai se apaixona eu tinha harley passei pra B&M você tinha harley também meu tio tinha uma Electra teve várias Electra ele vendeu Electra mas eu moro aqui eu moro aqui a gente mora em São Paulo eu moro em São Paulo eu também moro em São Paulo e você tá indo você pagou dois eu pago dois e trezentos na minha Adventure é mesmo? eu tenho Adventure ele é mais moleque que eu então eu tenho desfago é é mais moleque você é mais novo que eu também porra quanto custa essa aqui? essa começa a versão começa igualzinha a essa um zero nove e quinhentos cara eu posso falar pra você ele sabe eu fui piloto de teste de uma revista junto com o Edgar que trabalhou foi eu com ele não é nave não eu tenho um amigo nosso que anda com a gente ele anda de BMW sei lá vinte anos ele tem uma GT e tem uma GS aí é tanto que ele fala velho a GT é uma delícia mas quer viajar a garupa vai curtir GS a GT é uma nave é espetacular é tudo mas meu quer a única coisa que a minha mulher reclamou de eu sair da rádio também é é não estou falando mal é característica se não já viu é característica ali é 430 aqui aqui quanto que tem parece que eu estava na CG na hora que eu subi você vê a moto alta você fala puta deve ser pesada sempre a realidade dela é porrige tudo não na hora que saiu aqui já faz a curva fechadinha porque essa tem controle de inclinação né então é isso que eu estava falando falei cara o que acontece com ela na curva que eu estava fazendo curva parece que tem alguma coisa que está mexendo na moto ele falou tem tudo eu uma vez eu estava fazendo uma curva entrando na Ayrton C acho que é 70, 80 por hora deitadinha eu quero deitar mais eu vou fazer isso não vai eu vou levantar não vem ela acerta como se tivesse alguma coisa segurando mas a gente não fica preguiçoso depois não pelo contrário ela é espetacular acho que a única coisa que precisa nessa moto é colocar o baú eu acho que o cara já mudou de Harley os caras querem me lascar eu vou cortar a imagem porque eu vou falar de outras coisas agora eu não quero que vocês saibam não pega a minha a moto é louca né Junão a moto é louca cara não tenho o que falar primeiro agradecer o Mário que atendeu a gente lá na Euromotors aqui de Jundiaí porra atendeu deu uma aula contou sobre a moto contou sobre tudo a moto é espetacular o que que acontece às vezes vocês falam ah mas BMW não sei o que tem que ser Harley gente vamos deixar uma coisa bem clara cada moto tem uma limitação né Junão pô tem lugar que se você tiver com uma Big Trail você vai conseguir encarar né e se você tiver com uma Harley infelizmente dependendo do modelo de Harley que você tiver não adianta aí cara vai ser cansativo não vai ser prazeroso né vai cansar e meu a gente sabe que essas motos nossas aí quebrar uma pecinha dói né dói cara dói no bolso e não é pouco não então valeu muito o teste ride e eu tô pensando cara tô pensando Junão combina aí caraca o que importa é a vontade que você tem de andar de moto e a tua atitude como ser humano porque tem bunda mole tem cuzão andando de Harley também pra caramba né Junão então não é isso não não é a moto não cara é o ser humano a gente cansa de falar isso aproveitando vocês estão curtindo o canal aí já deixa o seu like né Junão se inscreve no canal compartilha tenta passar um pouco dessa do que a gente tá fazendo aqui vocês pra seus amigos parentes filhinhos mamãe tudo que é bacana ajuda a gente já saiu a primeira aula a gente tá entrando com a série como fazer vídeos melhores com a moto né Junão eu tô tentando passar um pouquinho do meu conhecimento pra ajudar todo mundo a fazer conteúdo bacana com as suas motos porque vale a pena né cara o rolê que você fez se você já tivesse umas dicas bacanas você ia fazer umas imagens mais legais o João ligou a câmera e deixou 10 horas a câmera ligada e depois você conseguir editar é embaçado né porque tem um monte de imagem até você achar o que que é o que né então a gente tá tentando fazer isso pra otimizar você não perder muito tempo na captação de imagem conseguir captar conteúdo bacana e também vamos dar aula de edição lógico uma edição básica pra você juntar as imagens e ter um conteúdo bacana pra você guardar se você quiser criar o teu canal vale a pena essa série aí o primeiro episódio saiu já vai entrar o segundo o terceiro e a gente vai fazendo conforme as dúvidas de vocês forem chegando a gente vai fazendo mais vídeos explicando as dúvidas de cada um festa dos malacabados a gente foi lá no malacabados o brotherhood do alex o alex um brother nosso que dá canal custom works e o motoclube dele abriu a sede pra gente visitar nós fomos lá fazer uma festinha lá se liga aí acabamos de chegar aqui na sede mundial dos malacabados sede mundial né comandante olha o Alex o bonde saiu e o dono do bonde o dono do bonde tem que ficar trabalhando esqueceram aqui tem que ficar trabalhando mas a isoleta foi tá representando se liga nos fucas qual que é o teu Alex o dono aqui é meu entendeu hoje vai chover 50% foi isso que eu parei mais afastado sabe puta vida cara não essa aí puta la vida cara isso é assassino isso aí é ciúme da modulinos que ganha anda mais que a tua como anda cara andei hoje com a moto meu Deus do céu eu já falei minha segunda opção de moto é essa aqui meu quando lançou essa moto eu fiquei de que se caído né eu vou dar uma voltinha será só aqui na terra ele falou assim só nessa rua e de terra eu falei não asfalto cara acelerei os caras ficam botando viu bota doce na boca da gente é igual traficante experimenta aí pra você ver outro pra tirar a gente do mundo das custas é é é eu tô com cerveja vamos ver beleza cara fechou cara começou a chuva tá chovendo velho vamos ter que ir embora com chuva ele não quis contar se vai ser um porco no rolete ou um carneiro e aquelas cervejas lá artesanais dele então é melhor não ir pra arrancada mas lá vai ser algumas harley no rolete ah é verdade agora velho o dono da esse cara tem uma moto a risoleta vai correr vai né cara vai né meu a risoleta tá fraquinha né tá olha lá ela tá aqui pô aqui ó Alex você quer falar o que você fez nela ou quer deixar quieto pra concorrência não saber Alex fala a primeira coisa ela tava desidratada e ele botou um gatorade aqui é o gatorade porque ela tava triste e eu coloquei o gato riso nela o que você fez nela Alex conta aí bom aqui a gente começou a gente aumentou o motor ficou com o cilindro maior cabeçote comando trocou comando a gente fez toda a parte de fluxo dela trocou bomba embreagem tudo que era necessário pra aumentar a resistência em função da potência então melhorar lubrificação rendimento trocou válvula trocou mola toda a parte de cima do motor a parte de cima é toda reforçada toda refeita tirou o cabeçote encontrou tudo novo mola diferente a parte superior é mais forte que a minha é é mais forte e aí bom enfim só no motor hoje ela tem 115 de roda deve dar 130 de motor abrindo o nitro isso aí tem mais 40 cavalos de roda no nitro tem que pôr o cinto velho porque senão a moto vai e você fica pra trás velho meu a isoleta tá assim esse ano vai brigar você vai entrar no força livre então eu não sei acho que não acho que eu vou correr só na soft tail mesmo força livre tá covardia que a gente sabe o Johnny que preparou essa moto foi quem ganhou ano passado né ele tá preparando essa moto tinha flowtech também eu tirei e ele tá montando dele com flowtech turbina tem o Fábio Del Camino também que tá com moto então assim enfim força livre vai com pneu slick né então assim aí eu teria que trocar muita coisa e a moto que eu viajo faço aí no carnaval a gente foi pro Paraguai e voltou pra moto assim a moto do Alex ela é toda preparada só que é a moto que ele usa no dia-a-dia também é moto que ele vai pro rolê ela tá com 63 mil km é pra ser moto que a gente usa pra andar viajar é moto de uso é moto de uso normal só que se precisar chamar ela vem também inclusive dia 22 vai ter uma prova lá no Tremembé e o Flávio vai correr junto com a gente não tem como faltar não vai estar lá sim meu dia 22 o Gantos Drag Race vai ser um puta de um evento velho eu acho que é o melhor evento de tempo desesperado tanto que o pessoal lá de Mato Grosso do Sul tá vindo pra cá com as motos porque o evento realmente criou uma amplitude nacional fica um negócio bem o evento mais top acho que é um dos eventos pra quem curte é old school e você vai ver umas motos acelerando tem moto antiga também acelerando tem de tudo lá tem os carros antigos acelerando também é top vale a pena é animal um moleque bom gente boa pra caramba pai de família trabalhador do arco-íris há alguns meses foi convidado pra ingressar no nosso motoclube no Life Riders a gente faz três meses que tá devendo o pet pra ele hoje é o dia vou aproveitar estamos aqui minha segunda casa sede no Malacabados Malacabados é um clube irmão do Life você tá entrando numa família não somos os maiores nem queremos ser mas nós somos irmãos de verdade esse pet é pesado portanto honre seu colete é legal pra caramba quando a gente encontra com a galera assim meu o ambiente é sempre assim todo mundo conversando quer confraternizar brincar dar risada conversar que nem louco contar mentira faz parte e tá todo mundo aí atrás ó todo mundo se divertindo o Alex tá sorteando um monte de brinde eu ganhei o suporte celular cara e a Mariana ganhou o sino guardião então tá bacana o rolê aqui e sempre quando você encontrar o pessoal de volta assim todo mundo fala pô que bando de louco não é não cara os caras estão se divertindo e sendo felizes cara é isso que faz parte da vida aproveitar meu valeu aí olha o boné do Junão da hora hein cara bonézinho novo do Los Contos tá lá na loja tem produto novo tem esse pet aqui hoje eu tô equipado com essa camiseta com essa camisa da de custom a de me custom agora é de custom de mudo custom do nosso amigo Homero a camisa da hora junto com o lenço aqui e tem o lenço do Los Contos também né bacana pra caramba vale a pena pô tá bacana vocês querem chegar lá na lojinha tem um monte de produto olha aí o boné não vai achar que o boné vai ficar bonito ops ops não vai achar porque o Junão ficou bonito com esse boneco você vai ficar igual hein cara difícil hein meu o cara é modelete nós não somos nós somos feião agradecer mais uma vez a vocês aí que estão com a gente direto aí assistindo os nossos vídeos hoje estamos em cenário diferente porque aqui tem ar-condicionado e o calor tá brabo né Junão mas sempre com a mesma energia boa aí pra vocês e vamos pra estrada aí vamos aproveitar essa vida beleza gente valeu aí até a próxima e cara aproveita a vida deixa de mimimi esquece essas bobeiras aí entre ser humano ou entre marca de moto entre estilo de moto esquece essas bobeiras de torcer pra um político ou torcer por outro esses caras são estão levando a vida deles não esquenta com isso não se preocupa mais com você com a sua família e com seus amigos ali de pé beleza então até a próxima aí abração pra todo mundo e siga Los Condes M ''Vegity'' if you ain't seen from the eyes that seen then you ain't feel don't judge me Vamos lá.